E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Walter, sim, ele mesmo, né? Olha só, cara, eu tô me sentindo extremamente incomodado, extremamente irritado, saca? Por tudo que eu tô vendo acontecer lá no Rio Grande do Sul, sabe? Eu confesso que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui desde as 3 horas da manhã, tá, cara? Desde as 3 da manhã, agora são 1h25 da tarde, desde as 3 da manhã eu tô tentando gravar, só que eu não consigo gravar, sabe? E hoje, inclusive, eu até queria fazer mais outros tipos de vídeo, né, e tal, só que não tem clima, velho, saca pra isso? Não tem clima. Cara, vou te falar um negócio, mano, a situação lá, cara, é tenebrosa. Eu tenho uma amiga do grupo, na qual a gente tem no WhatsApp, e ela tem uma irmã que mora lá, os familiares dela moram lá, sabe? E ela mandou uns vídeos da irmã dela, da família dela, tipo assim, numa situação de filme de terror, filme de terror, não tem eletricidade, não tem alimento, não tem nada, saca? Não tem nada. Aí você fica, tipo assim, aí, porra, velho, é foda, mano. Aí você fica puto com tudo, aí quando você fala de político, vem gente hatear você, sabe? Como é que você vai confiar num país que não consegue fazer asfalto, mano? Choveu, já tem buraco. Como é que você confia num país que não sabe nem fazer a porra de um asfalto, velho? Saca? Não consegue, mano. E as pessoas que estão lá, infelizmente, estão nas mãos dos políticos. Governador pedindo pix, cara, não faça pix pra governador, tá? Já deixei uma lista aqui, vou deixar de novo, tá? Dos pix, das ONGs que você pode fazer, que tá ajudando as pessoas, tudo bem? E outra coisa que eu fico pasmo, velho, é que você não vê barulho de influencer de nada, velho. De famosos, de influencers, ninguém tá fazendo barulho, ninguém tá falando nada, cara, sabe? Esses famosinhos aí, esses blogueirinhos que ganham 20 mil reais pra fazer um post no Instagram, 15 mil nos stories. Ninguém fala nada, ninguém ajuda, ninguém quer saber. Ah, tem familiar meu lá mesmo? Foda-se. Dane-se. Eu sei que não é... Eu não tô generalizando, mas muitas pessoas agem assim. É nessa hora que a gente vê quem é quem, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tento ajudar da melhor maneira possível, assim, da única forma que eu posso, né? Eu quero propor pra vocês que estão me assistindo aqui, uma ajuda pra essa irmã dessa amiga minha, tá? Que está lá, passando o maior perrengue. Eu vou até mostrar uns vídeos aqui pra você ver o que ela tá passando. Gente, a gente saiu de lá porque a gente não ia conseguir carona. Tá? Vou atualizar vocês, jogo rápido. A mãe do Gui, o pai do Gui, as irmãs do Gui, tudo foram. Estão tudo lá na beirada da faixa. A gente tá aqui, ó. Em cima do barco, ó. Em cima de uma van, na ponta do Guilherme. A gente veio nadando de lá até aqui. Só que na ponta do Bento, desculpa. Só que daí ali tá muito fundo e a correnteza tá muito forte. Nós conseguimos encostar aqui também em cima de uma van. E nós estamos com os cachorros aqui, ó. E mais esse. Tá? É isso. Então, eu quero propor o seguinte, cara. Eu criei um grupo, tá? No WhatsApp, que chama Irmãos de Batalha, tá bom? O link tá na descrição, beleza? E aí você entrando nesse grupo, se você puder, tá? Eu vou passar o Pix, os contatos dela no grupo. Se você puder fazer uma doação pra essa pessoa, de um real, dois reais, dez reais, o que seja. Tá? Pra poder ajudar essa pessoa a passar, a superar o que ela tá passando. Porque, meu irmão, o que o Rio Grande tá passando hoje é filme de terror, é o apocalipse. É o apocalipse, tá? E a minha proposta pra você que tá me assistindo agora é a seguinte, eu vou explicar. Você vai entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? E você sabe que eu vendo um acervo de cursos aqui que custa meio milhão de reais, tá? É um link milionário. É um link milionário, tá? Eu vou tá liberando esse link pra quem... Pra quem fizer o Pix pra essa pessoa, de dez reais. O... O Pix... O Pix... Caralho, velho. Desculpa, até engasguei. Quando vocês entrarem lá, o Pix não é pra mim, tá? Eu vou dar a chave Pix e o número... E não vai ser pra mim. É pra pessoa que tá lá, tá? Vou passar o Pix da pessoa, o nome da pessoa, tá? E vocês vão fazer Pix diretamente pra ela. Vocês vão entrar no grupo do WhatsApp, tá? E dentro do grupo do WhatsApp a gente vai conversar, você vai fazer um Pix pra ela, mandar o comprovante e eu vou liberar o acervo de cursos pra você, tá bom? Dez reais. Dez reais. O link com meio milhão de reais em cursos, planilhas pra você ter seu controle financeiro, fora livros, uma infinidade de livros lá, cara, pra você ler, pra você poder, de fato, prosperar. E também você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp que tem a mesma interação e tal. Se você não puder, cara, se você não tem condições de dar dez reais, dê um real, dois reais que seja. Mas quem fizer um Pix de dez reais, eu vou estar liberando o acervo de cursos pra vocês, tá? Dez reais. Eu vou deixar o link na descrição e todo o Pix vai ser direcionado a essa pessoa que está lá no Rio Grande do Sul agora passando fome, passando frio, passando o maior perrengue do mundo. Sem luz, sem transporte, não tem dinheiro pra nada, sabe? A água cobrindo a casa, você tá entendendo? Assim, é absurdo e é algo real. Entende o que eu tô falando? Então, é isso, tá? A minha proposta é essa. O link da descrição, o link do grupo vai estar aqui embaixo. Entra no grupo, tá? Eu vou dar os dados da pessoa que tá lá no Rio Grande do Sul, tá bom? Você faz e lá mesmo você me manda o comprovante e eu te libero o link, cara, de curso. Você não vai se arrepender. Você só paga dez reais pra ter acesso a cursos que custam dois mil, três mil, quatro mil reais, livros, planilhas, acesso exclusivo ao nosso grupo, nossa interação. Faça isso pra ajudar, cara. Ajude, velho. Você pode ajudar. Não usa sua internet pra ficar seguindo esses influenciadores de merda que tem aí que não fazem porra nenhuma. Deixa eu te falar um negócio, cara. Sem brincadeira nenhuma, filtra, filtra essas pessoas que você segue nas redes sociais, cara. Filtra. Filtrem essas pessoas, porque... Deixa eu ver se tá gravando. Talvez eu tô falando aqui aleatório. A câmera tá desligada, né? Filtrem essas pessoas. Filtrem, tá? Porque é impressionante, cara, o que a gente vê. E eu tava olhando no Twitter. Você sabe que o Twitter é a rede... É a rede social das trevas, né? Eu já até fiz um vídeo sobre isso. É a rede social das trevas. Eu só tenho o Twitter, Instagram. Eu nem Facebook tenho mais. Porque eu fico olhando coisas que eu posso trazer pro canal. Pautas que eu posso estar comentando aqui no canal, entende? Então, às vezes, eu entro no Twitter, vejo o que tá rolando e tal. E, meu irmão, você vê que cada... Cara, tem gente lá que tá morto por dentro. Tem pessoas que lá já morreram e só esqueceu de cair, né? Ah, isso aí é um castigo de Deus. Não sei mais o quê. Sabe, cara? Velho, como assim, cara? Como assim, velho? Você tá entendendo? Assim, é foda, mano. É foda, é foda, é foda, cara. Então, é isso, sabe? E eu fico passo também com os famosos, influenciadores, jornalistas. Tá cagando, velho, pro povo, velho. São nossos irmãos que estão lá. Você tá entendendo? O que eu, Walter, do canal Walter Santos, o meu canal, o que eu posso fazer? Porque, querendo ou não, eu tenho um pequeno público que me assiste, né? É pouca pessoa? É, mas, cara, vale de muito, você entendeu? Se vocês que estão me assistindo, se propôr a ajudar, cara, cara, é uma diferença que você faz na sua vida, velho. Porque Deus honra quem ajuda os próximos, você tá entendendo? Deus honra quem ajuda o próximo. Saca? E é isso, eu tô puto, velho, com tudo isso, sabe, cara? Com o governo pedindo pix, cara. Não faça pix pra governo, faça pix pras ONGs que vão ajudar, entende? Cara, você vê os vídeos dos animais morrendo, bebê morto, boiando na água, cara. Idoso, afogando, você tá entendendo? Os animais morrendo, a água cobrindo a casa. Cara, nós estamos... É um apocalipse, velho. Você olha aquilo lá, cara, você não tem clima pra fazer nada. Eu não tenho clima nem pra gravar um vídeo pra vocês aqui, velho, sabe? Assim, a gente fica muito mexido, eu fico muito comovido com essas coisas, porque, cara, é foda, velho. A gente é ser humano, entende? Então, eu quero muito, eu gostaria muito mesmo que você que estivesse me assistindo pudesse ajudar. Eu gravei um vídeo ontem à noite também, deu poucas views, cara. Parece que as pessoas não se interessam. As pessoas querem ver a gente fazer zoeira, as pessoas querem ver a gente curtir com a cara do Pablo Marçal, né? Que, inclusive, tá ajudando muito, tá? Eles querem ver a gente curtir da cara do povo, né? Zoar, criticar. Mas, na hora que é pra falar sério, vamos ajudar, vamos fazer acontecer, as pessoas estão cagando. Que se dane? Eu vou tomar minha cervejinha. Ontem, ontem, tava aqui trabalhando em distribuidora, vieram quatro pessoas aqui, sentaram ali, junto pra vocês, consumindo quase 500 reais em bebida, velho. Em caipirinha, em bebida, em porçãozinha, não sei o quê. 500 reais e foi embora, velho. Vinho. Falei, cara, 500... Eu fiquei pensando comigo, ver, 500 contos só pra... só pra... pagar um... talvez um... um momento de fuga, de estresse, né, cara? Meu irmão, tira 10 reais desses 500 aí e faça a sua doação. Não que talvez eles não tenham feito, né? Talvez eu tô julgando errado, mas... você percebe que as pessoas estão gastando muito dinheiro com coisas extremamente supérfluas e irrelevantes. Podia pegar uma parte dessa grana e ajudar. Cara, o que mais tem aqui no Brasil são multimilionários, cara. O que mais tem são jovens multimilionários, pessoas que têm uma grana e não fazem questão de ajudar. Não fazem questão nem de divulgar, velho. Nem de divulgar. Eu que sou um canal pequeno aqui, cara, sabe? Tô aqui, é o segundo vídeo que eu faço sobre isso, é o terceiro, entendeu? E dessa vez, eu tô propondo uma coisa com vocês que vai beneficiar tanto vocês quanto a pessoa que tá lá no Rio Grande do Sul. porque você fazendo um PIX de 10 reais pra essa pessoa que tá lá no Rio Grande do Sul, você vai ser beneficiado com um link de acervo milionário. Tem todos os cursos lá, tudo que você quiser, velho. Tiago Finch tem lá, Wendel de Carvalho tem lá, Pablo Marshall tem lá também, marketing digital, e-commerce, vocês já sabem, eu já falei isso aqui, todo vídeo eu falo isso aqui, né? Marketing digital, e-commerce, você quer aprender a falar uma língua, quer aprender a falar, fazer fotografia, quer ser boleiro, quer mexer com culinária, quer mexer com técnico de televisão, técnico de celular, mágico, quer ser mágico, tem curso de ser mágico, de, saco de e-commerce, tem tudo, cara. Todos os nichos que você já viu na internet, que você tem vontade de fazer, esses cursos, MetaDollar, mais não sei o que, é, sei lá, Mindset Outilai, nome de milionário, aqueles do Sanchão, aqueles cursos do Kaique, cursos de finanças, cara, muito curso de finanças, curso de desenvolvimento pessoal, curso de oratória, curso de inglês, do Mário Vergara, tem todos lá, todos, todos os cursos, tipo assim, não tô de brincadeira, é meio milhão de reais em cursos, tá? Se você fizer esse pique de 10 reais pra essa pessoa que está lá, você vai ter acesso a tudo isso que eu tô te falando, certo? Cara, nós somos irmãos de batalha, vamos ajudar, velho, tá? O link vai estar na descrição, esse vídeo, é o grupo, é o link do grupo, tá? Você vai, entra, já entra, se você for ajudar, se você não vai ajudar, não entre no grupo, tá? Se você não vai ajudar, nem que seja com nada, não entre no grupo. Ó, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do grupo, tá bom? Pra você entrar lá, e vou deixar o pix também, e os dados da pessoa que também está lá no Rio Grande do Sul, e tá passando por esse problema, por essa necessidade, tá? Vou deixar os dois aí. Se você quer o acervo de curso, se você quer o link, se você quer tudo isso que eu te falei, entra no grupo, e faz um pix de 10 reais pra essa pessoa, e mostra o comprovante pra mim lá. Eu vou estar lá, a gente vai se interagindo, tudo bem? Entra, faça 10 reais, você vai ajudar a pessoa lá, tá? E você vai ter acesso a esse link de curso. Ou se não, se você não tiver condições, o pix dessa pessoa também está na descrição do vídeo, você manda 1 real, 2 reais, o que você puder, cara. 2 reais não vai fazer falta nenhuma, véi. 3, 4, 5 reais, que for 1 real, véi, que seja, entende? Então, eu vou deixar o link na descrição pra você poder ajudar, tá? E eu vou te falar mais, cara, filtrem quem vocês acompanham nas redes sociais, essas influências de merda, saca? Não fique iludido com o que as pessoas estão falando pra vocês nas redes sociais, sabe? Tipo, a gente vive numa podridão eterna aqui nessa terra, sabe? são pessoas, é o mundo do coloridinho, né? É o mundo de fantasia coloridinho. Tava vendo ontem lá, o vídeo da Madonna, alguns trechos, né? A Madonna, tudo sexualizado, Tudo sexual, né? A Madonna Canita fazendo atos como se estivesse fazendo sexo oral, cara, que coisa bizarra, véi. E as pessoas aplaudem, ah, Madonna, 17 milhões. A menina nem pisou na areia do Brasil, nem pisou no chão do Brasil, foi da passarela pro palco, do palco da passarela pro hotel, do hotel pegou o helicóptero, foi pro aeroporto, do aeroporto pegou o avião, foi embora. Nem pisou na terra brasileira, nem pisou. E fala que é no Brasil, não caralho, é uma porra nenhuma. E as pessoas idolatrando, Madonna, Anitta, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, velho, vai tomar no cu, saca? 20 milhões, velho. Nossa, é foda, mano. Então, desculpa o desabafo, tá? A minha proposta é essa, tá? O link do grupo do WhatsApp, tá? Vai estar na descrição. O grupo se chama Irmãos de Batalha. Irmãos de Batalha. Porque nós somos irmãos de batalha. A gente vai fazer acontecer. Você quer ter prosperidade na vida? Ajude pelo menos uma pessoa por dia. faça essa ajuda. 10 reais, pix, pra essa pessoa que tá lá no Rio Grande do Sul passando maior necessidade do mundo. Enquanto você tá aí me assistindo na sua casa, ou do seu trabalho, ou da onde você estiver de boa, a pessoa tá lá sem o que comer, sem luz, a água batendo quase no teto, passando fome, frio. Então, vamos ajudar, cara. Vamos ajudar. A gente pode fazer isso, por que não? A gente pode fazer isso. Certo? Tudo bem, então. Muito obrigado por tudo. A gente vai se falando no decorrer do dia. Valeu. Cuida aqui, né, pai? Os coisos foram fechados. Quem disse que tinha quebrado? A Nath. Ah, sim. Ele só se deslocou, ó. Ou quebrou ou se deslocou. Foi pro lado. É por isso que eu não consegui fechar ele. ou o cachorrinho, pai. Salva ele. Não, filho, não faz isso. Salva ele. Salva ele. Para, para, para. Vem, Totó. Vem, Totó. Vem. Volta, volta, volta. Vem, vem. Salva ele. Salva ele. Salva ele. Salva ele. Pega ele por cima, pai. Pega ele por cima ali. Eu seguro e caí. Vem, vem, vem. Isso, doguinho. Oxe, 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 oxe. Ó, beijinho, pai. Foi santo, né, cara? Tu ganhou mais um amigo, pai. E tem sorte, né, cara? Ah, meu Deus. E tem sorte, cara? E teve sorte. Vem, Cató, vem. Tu viu por que que Deus mandou lá. Vem, porque é verdade, pai. É verdade. Ó, agora fica em porquê. Tem porquê, realmente. Ó, viu? Deu. Agora nós vamos pegar e vamos fazer a volta. Vai matar das nossas lá. E Deus vai nos acompanhar. Oxe, meu Deus do céu, vem. Coitadinho, na frente da nossa casa. Ele ia morrer, onde é que ele ia? Ele já tava cansado. Deus é pai, Deus é nós. Isso aí é dois cachorros que eu só vejo hoje.